Olá pessoal e aí estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos desenhando um cabelo para poder mostrar o que que eu uso para poder fazer é a forma que eu faço o cabelo os fios do cabelo sombreamento e eu estou utilizando hoje o lápis da faber castell super soft e agiu de super mina dois lápis escolares que eu tô usando muito aí e tá ficando muito bom não precisamos gastar muito nem ficar muito caro eu utilizei um riscador né uma ponta de ferro bem laminado para poder fazer os fios de cabelo dela que é bem fininho e branco aí eu tive que usar um riscador fazendo segundo tipo de cabelo e fazendo sempre o esboço primeiro com muito cuidado é utilizando até lápis grafite e corrigindo certinho a desenho antes de começar a pintar fazendo todos os detalhes primeiro do da do esboço fazendo tudo primeiro todos os riscos as coisas andulações de desenho sombreamento para depois vir com acabamento e esse aí eu achei muito mais legal do que o primeiro usei cores aí misturando cores para ficar dá um efeito bem legal na sombra fazendo todos os detalhes né não tomando muito cuidado na detalhes né não acarcando muito lápis e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Sempre deixando as cores mais intenso que você puder deixar, eu tentei chegar mais próxima do desenho que eu copiei E realmente chegou a uma tonalidade muito legal, muito viva do cabelo dela. Aí estou fazendo o terceiro tipo de modelo de cabelo de outra pessoa. Que é uma tonalidade mais escura, uma tonalidade castanhado, mais escuro. E aí é a mesma coisa, só que tem que ter mais cores e mais detalhes. Você vai começando realmente com esboço, fazendo todos os detalhes dos fios do cabelo dela. Deixando o desenho bem mais próximo possível. Quando se trata de realismo, deixar o mais próximo possível. E aí eu comecei a fazer o esboço e comecei a fazer o sombreamento. Comece sempre pelas cores, use um tom claro para poder identificar onde que estão as luzes, a sombra. Use cores claras para você conseguir não se perder na hora de for fazer a ondulação do cabelo. As cores claras, realmente os cachos, porque realmente tem um reflexo mais forte, uma cor diferente de uma parte. E aí fica bem difícil mesmo para poder fazer esse desenho. Nesse desenho eu usei as cores azul para poder fazer o brilho, né? Que ele tem um brilho azul, né? Na claridade do cabelo. E usei o vermelho, porque deve ter algumas luzes nesse cabelo. Mas ele é castanha por inteiro. E escuro. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado e por ter assistido aí. E até o próximo vídeo. Se inscreva para poder receber mais notificações. Eu vou estar fazendo mais vídeos e postando. E aí E aí E aí Tchau.